E eu sei que esse é o momento mais esperado do nosso show E eu sei que esse é o momento mais esperado do nosso show Eu sei que esse é o momento mais esperado do nosso show O momento que Barretos quer homenagear Nossa eterna rainha Marília Mendonça Eu acredito nas coisas que eu acredito Ninguém é obrigado a acreditar Mas eu acredito que esse momento é um momento de muita conexão De muito amor, de muito união De muito Marília Mendonça Clipe de Barretos, joga a mão pra cima Todo mundo, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Geral, geral Pra um lado, pro outro, pra um lado E só vocês Se todo mundo ouviu Eu sou o momento Todos esses sonhos que eu vou aprender A CIDADE NO BRASIL